Olá, galera! Tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória e eu falo do Esporte Clube Vitória, Leão da Barra, tradição. Galera, nesse tempo crítico, tem que se proteger da Covid. Quase 3 milhão de pessoas morreu. Esses 3 milhão de pessoas que morreu no mundo inteiro, tinha sonho, às vezes era jovem, tinha tudo pela frente e essa maldita doença chamada Covid interrompeu o sonho de 3 milhões de pessoas. Essa doença só veio para atrapalhar a vida nossa. Mas em nome do Senhor, essa doença vai sumir e todo mundo vai viver feliz. Mas eu vim aqui para falar de meu canal André Vitória chegou a mil inscritos. Eu até pensei, será que vai acabar o mundo? Porque eu cheguei a mil e eu não estou acostumado com sucesso, porque meus vídeos são simples, mas fáceis de coração. Faço sempre vídeo tentando melhorar. Bem, nada da minha vida foi fácil, tudo foi complicado. Eu tinha que cantar 60 mulheres para arrumar uma namorada. Por quê? Eu tenho um pobre minha na mão e um pobre minha nos pés. Elas diziam, ah, você é fraco. Mas não importa a pessoa ser fraco ou ser feio, mas se tiver um coração bonito, essa pessoa é a melhor pessoa do mundo. Porque o que fica nessa terra não é beleza ou força física. Isso um dia acaba em nossas atitudes boas, em nossas ações. O que importa é o amor e o Criador ama aquele que obedece a ele. Então, não tenha preconceito porque a pessoa é diferente. Ame o próximo como a si mesmo. Todo mundo é igual, todo mundo é fio do Criador. Então, não julgue as pessoas pelo que é. Ame, porque todo mundo merece ser feliz. Todo mundo é importante para o Criador. Nunca desista de seus sonhos. Nunca desista de seus objetivos. A vida pode te bater, pode te derrubar, mas você sempre se alavante e siga em frente. Porque o que faz o vencedor não é você cair, é você cair e se levantar, ter força para se levantar. Muito obrigado por ter chegado a mil inscritos. Muito obrigado por vocês se inscreverem no meu canal, deixar o like e comentar. Eu estou um pouco emocionado porque cheguei a meu inscrito. Não sei se mereço, mas cheguei a meu inscrito. Eu faço o vídeo de coração, tento melhorar dia após dia, e eu sei, galera, que eu estou muito agradecido. Se inscreva, deixe o like. Fui! Aqui é Vitória!